Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o transfer. Transfer é um tipo de cola onde você vai passar a figura para ou caixa, ou lata, qualquer coisa você pode passar. Eu vou colocar aqui na toalhinha, porque o tecido é uma das formas mais difíceis. Se você passar na caixa, você tem que esperar a tinta secar de um dia para o outro, porque a umidade da tinta vai fazer com que ele não funcione perfeitamente, bom? Nós temos aqui na selga o papel de transfer, que são essas, aqui tem várias estampas, eu peguei só algumas. Olha, cada estampa é uma mais bonita do que a outra. Este é o papel próprio para transfer. Se você quiser usar foto, você tem que tirar xerox a laser. Não pode ser a outra xerox, que não vai adiantar, tem que ser xerox a laser, tá bom? E no papel ofício, o papel A4, o papel sulfite, não pode ser o papel de foto, não, porque ele é muito grosso, aí não vai dar, não funciona legal. Este é excelente, porque ele é bem fininho, então, ele sai bem rápido, é tranquilo. Este papel, ele é muito maior do que o espaço que eu tenho. Então, o que que eu fiz? Eu recortei. De todo jeito, você tem que recortar toda a figura, que todo em volta direitinho. Quanto mais bem recortado, melhor vai ficar o seu trabalho, tá? Então, eu recortei aqui, de que forma? Eu tirei essa flor, ó, esta daqui, com alguns arabescos, e tirei esse arabesco que estava preso aqui, ó, porque eu vou colocar do lado de cá. Então, você pode fazer essa superposição, não tem problema, ó. Só que eu não vou colocar ele desse lado, eu vou colocar ele deste lado. Então, muda todo o esquema. Você tem que observar o quê? Aqui, se você observar, o love tá escrito ao contrário. Então, sempre que tiver algo escrito, tem que ser ao contrário, por quê? Quando você traz pra cá, ó, ele vem aqui, você vai fazer, aí ele vem, ele vai ficar certinho, porque ele vai ficar o inverso, tá bom? Então, se eu tenho que sobrepor, eu vou colocar por cima, e não por baixo. Eu coloco aqui por cima, porque aqui vai aparecer a sobreposição. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar na minha toalha o desenho. Então, aqui, olha, observa pra ver se ele não vai ficar, ó, torto. Eu quero o botão pro lado de fora, então, eu venho com ele pra cá. Aqui, ó, as flores, elas têm que ficar pra cima. É muito complicado quando você trabalha com o inverso, né? Então, você tem que observar bem pra não ficar feio. Aqui, eu vou colocar essa daqui, né? Eu quero ela do lado de cá. Então, vamos colocar ela aqui. Eu preciso de passar esta cola na minha toalha e no direito do meu papel. É muito complicado, porque você vai ter que passar e não pode sujar muito aqui, porque senão a cola vai ficar aqui. O que que nós vamos fazer? Existe uma caneta aqui na selva que se chama Fantasminha. Você escreve, quando você passa o ferro, ela some. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Bem mais pra fora, a gente pode fazer o contorno todinho, ó. Um pouco acima, porque você só não pode deixar a cola bater aqui. Porque ela pode sair, porque ela pode sair como ela pode não sair. Então, pra evitar problema, você não deixa. Primeiro, você vai passar no tecido, porque se você passar primeiro no papel, o papel, a cola é a base de água. Ela vai umedecer muito o papel, depois na hora de você tirar, é muito difícil. Principalmente esse aqui, porque ele é muito fino. Então, primeiro você passa a cola no tecido. Aqui é uma camada generosa. Você vai esticar com o pincel. O que que não pode ficar nem um pedacinho sem cola aqui. Aqui, olha, eu não vou passar agora muito na ponta, não. Depois eu pego um pincel mais fino e passo na ponta. Porque se ficar um pedacinho aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, aqui não tem cola. Se eu esquecer e deixar, o que que vai acontecer? Aqui ele não vai colar, então, vai fazer um buraco. Quando eu for tirar, fica um buraquinho aí. O transfer, pra você consertar, é muito complicado. Então, você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, quanto mais clara for a sua toalha, melhor. Ou toalha, ou a caixinha, ou onde você for colocar. Coloque em lugares claros, porque ele fica totalmente transparente. E aí, se o fundo é branco, o fundo é preto, e você coloca um papel com fundo branco, ele vai ficar com fundo preto, ele não vai ficar com fundo branco. Agora, a beiradinha, ela é um problema muito sério. Você tem que passar, porque quando você vem com as pontinhas do papel, a tendência é ela não segurar. Aqui, não tem problema com a camada generosa, não. Quanto mais generosa, melhor. O que que vai acontecer? Eu vou colocar o papel, eu vou ter que esperar duas horas. Se eu colocar muito, eu não vou esperar só duas horas, eu vou esperar mais. Eu aconselho sempre esperar umas três, quatro horas, porque aí você não tem dúvida. Ele vai ficar certinho e você não vai ficar com dúvida, será que tá bom? No tecido, é fácil você descobrir, porque você coloca do outro lado, você percebe que ele tá molhado. O avesso te dá isso, a caixinha já não te dá isso. E esse transfer dá pra bastante trabalho, ele é bem, ele rende bastante. Bom, agora, nós vamos passar no papel. Então, é no lado direito, vamos passando aqui, ó, todas as pontas. Observa bem as pontinhas, se não ficou nada, sem passar. Vamos tirar, vamos colocar aqui. Cuidado pra não passar onde você já passou o outro, porque você pode correr o risco de... Ela cola e aí o papel rasga, não tem jeito. Porque esse papel, ele é próprio pro transfer. Então, ele é bem sensível. Olha se você tá passando em tudo direitinho. Agora, vai colocar aqui. 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 E vamos passar nesse agora, pra colocar do lado de lá. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar um papel. Vamos vir aqui, ó, o papel, ou pode ser o próprio plástico. Você vai apertando até, mas é só apertando assim, ó, até você perceber a trama do tecido aqui em cima. Você vai observando a trama do tecido. Isso é porque já está no ponto certo. Ó, você não vai raspar assim, não, porque se você raspar, vai sair. Aqui, ó, vai só fazendo isso. Vai segurando a trama. Como eu tô trabalhando com papel aqui, ó. Tem que observar pra não... Por causa da cola. Não pode deixar a bolha, porque aonde você deixar a bolha, ele não vai grudar, não tem jeito. Ó, você vai apertando até a trama todinha aparecer. A trama toda apareceu. Ótimo, você vai deixar secar. Aqui, a secagem é por duas horas. Deixa, ó, dependendo do tempo, você pode deixar um pouquinho mais, não tem problema. Tá? O que que eu gosto de deixar? Secando pelo lado avesso. Porque é aqui que ele vai secar de verdade. Então, quando você quiser saber se ele tá seco, você vai colocando a mão aqui, você vai observar que ele já tá sequinho. Como eu tenho que esperar duas horas, eu já trouxe um que eu já tinha feito. Eu coloquei a estampa diferente, aí no outro eu coloquei essa estampa de coração. Então, você pode usar, ó, toalha de rosto, toalha de lavado, toalha de banho. Agora, eu tenho aqui, ó, uma já pronta, sequinha. Tá vendo? Você olha do outro lado, ela tá bem sequinha. Você vai colocar em cima de um plástico, pega água. Pode ser uma esponja ao dedo, ó, molha. E vai fazendo isso aqui, ó. Movimento circular. E vai tirando. Não aperta muito, porque agora você tá tirando ainda no início, né? Vai devagarinho. Vai molhando e vai tirando. Não precisa de você passar nada aqui em cima depois. Porque se a cola, ela suporta a água e o seu dedo pra tirar, ela não vai sair de jeito nenhum. Você, quando, aqui, é super fácil de tirar, porque nós estamos trabalhando com papel próprio pra transfer. Se você estiver trabalhando com foto, você vai observar que ela, você vai ter que tirar um pouco, depois você deixa secar, volta, tira de novo. Porque ele sai com mais dificuldade. Porque o papel é muito mais grosso, né? Então, ele tem que sair e ficar totalmente transparente. Se ele ficar branco, você sentir que ele tá meio esbranquiçado, é porque você tem que tirar mais. Então, vai lá, deixa secar, molha e vai tirando. Aqui pode ser com a esponjinha e pode ser com o dedo, não tem problema. Eu gosto de fazer com o dedo, porque com o dedo eu tenho noção do que eu tô tirando, né? Às vezes, ó, a cola, ela pega aqui. Então, quando você vai tirar, você sente que tá mais difícil, não tem problema. Você vai apertando. É bem gostoso isso aqui, parece aqueles trabalhinhos de criança, que você fica fazendo com o dedo. Então, dá um relaxamento muito gostoso. Além do trabalho ficar muito legal. Esse trabalho, ele não fica bonito quando você tira xerox de um trabalho muito grande. Ele perde um pouco, porque ele vai secando. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você faz um trabalho muito grande. Colocar bastante cola, pra ela não dar problema. Se você deixar a cola pegar um pouquinho no desenho, que às vezes acontece... Quando você vai tirar, você vai observar que aquele lado não tá querendo sair direito. Não tem problema. O que você faz? Você vem, tira a parte de cima com a unha, ó. Passa a unha um pouquinho, tira a parte de cima que tem a cola, depois você vem com a água. Ó, não pode ficar russo. Se você percebe que a sua figura tá russa, é porque ainda tem papel branco ali. Então, você tem que tirar. Deixa secar, vai lá, passa de novo. Ele não pode ficar russo. Se você quiser fazer algum sombreado, você pode. Não tem problema nenhum. Mas, espera ela secar, pra depois fazer o sombreado. Se for fazer o sombreado com ela molhada, aí você pode estragar o seu trabalho. Então, espera secar, aí você faz. Ó, vocês forem observar, ó. Aqui, ó, ela já tá ficando fosca, ó. Tá vendo? Que ela tá, ó, já tá perdendo, ela tá secando, ó. Ela já tá ficando fosca. É sinal que eu ainda tenho papel branco aqui. O que que eu faço? Ó, venho e passo. Ó, e tem mesmo aqui, ó. Saindo. Ela tem que ficar totalmente transparente. Ela tem que ficar desse jeito aqui, ó. Existem pessoas que perguntam se tem que passar a termolina, não tem que passar nada. Olha, porque se eu estou fazendo essa força toda aqui, ó, raspando desse jeito. Eu raspei duas vezes. E ela não saiu, é porque ela não vai sair lavando. Só que eu faço isso aqui. E aí, ó. E aí, ó. É, ó. E aí, ó. Antes de mostrar pra vocês a lindeza que ficou, eu vou explicar aqui, ó, como é que a gente tira isso aqui. Você pega o ferro e só passa aqui, ó, olha, sai tudinho, ó. Isso é bom vocês fazerem ele depois de sequinho, mas, porque aqui eu tô passando o ferro em cima dele quente, hein, ele molhado, não é muito bom. Mas é só pra vocês verem, ó, saiu todinho. Agora, olha que linda ficou a nossa toalhinha. Ficou linda, não ficou? Gostaram? Passa aqui, ó, leva todos os papéis, façam lindos trabalhos, vocês vão amar. Agora, pra dar de presente no Natal, é tudo de bom. A gente coloca aqui, ó, um guipir e ela vai ficar linda. Passa aqui na selva, compra todos os seus materiais e façam lindos trabalhos. E até a próxima dica! 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 E até a próxima dica!